Olha, atenção, hein? Tá chegando a época de montar a decoração de Natal. Na verdade, aliás, a gente até já vê por aí algumas decorações, as coisas já estão acontecendo. Agora, tem um detalhe aí. É preciso ter muito cuidado, porque se for mal feita, pode causar incêndio. É isso mesmo. Esse é o assunto do Dicas do Bombeiro de hoje. Dicas do Bombeiro de hoje. Estabelecimento comercial, também da mesma forma. Olha o perigo. E foi montada por, aí nesse caso especificamente, por gente que entende de decoração e tal. Olha só. Então, assim, é preciso realmente ter muito cuidado sobre essa situação, tá? Vale ressaltar, só para deixar muito bem claro, essa imagem que nós vimos aí em um shopping, em um estabelecimento comercial, não foi aqui em Maceió, não. A gente está usando isso apenas como um exemplo de como as coisas tendem a acontecer. podem acontecer, tá bom? Então, veja. Então, a gente vai conversar agora sobre essas possibilidades, né? No quadro Dicas do Bombeiro. Cadê? Pode colocar aqui conosco. Quem está aqui conosco, produção? Sargento, o Sargento Alberto Correia está aqui conosco. Agora sim, vai nos ajudar. Sargento, muito bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no IBGE. Bom dia, Thiago. Sargento, as imagens são as que falam por si só, né? É preciso ter realmente muito cuidado, porque hoje a gente tem uma mania de colocar de uma forma bastante antecipada, inclusive, a decoração de Natal, e aí utilizar também muito pisca-pisca, utilizar... Está tudo ligado à energia, corrente elétrica, e o risco é iminente, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e a maneira mais segura de montar a decoração de Natal. Ok. Na utilização das árvores de Natal, ou basicamente da colocação dos enfeites eletrônicos, vamos abordar dois temas rapidamente. Aqueles que são utilizados em situações internas, árvores de Natal, decoração interna, e utilização para a área externa. Percebe-se na imagem, no vídeo, se não houver o cuidado necessário, a velocidade de propagação da chama, ela é tremenda, porque as partículas ali, elas estão pequenas, né? E qualquer início, qualquer ignição, ela pode levar a uma propagação muito rápida, impossibilitando até o combate por parte do corpo de um beijo. O fato importante, Tiago, e a todos os ouvintes, é tomar o cuidado no momento da aquisição do material, né? Primeiro, o Inmetro não estabelece uma norma compulsória que obriga os fabricantes a seguirem, mas ele tem uma portaria 335-2011 que obriga aos fabricantes, ela obriga também aos importadores, esse fato é importante mencionar, que eles possam imprimir, né? No seu produto ali, a sua logomarca, eles imprimem também o CNPJ, a descrição da empresa, a tensão de funcionamento do material e também a potência de funcionamento. Por que isso? Quando compramos o enfeite natalino, o eletrônico, seja ele para pisca-pisca interno ou externo, no gasto de mangueiras em LED, elas são adquiridas normalmente em qualquer lugar, né? No comércio, nesse momento, ele está cheio de vendedores comercializando qualquer produto. Esse é um outro problema, né? A venda indiscriminada, né, Sargento? Isso, porque eles vendem sem regulamentação, né? Traz o produto importado e aí, pelo menor preço, pela economia, se vende de qualquer forma. Então, ter a impressão do fabricante ou importador no material e com as instruções é a primeira ação. E a segunda, também na aquisição, é saber se ele vai ser utilizado na área interna ou para a área externa. Algumas pessoas compram o enfeite natal e colocam em qualquer lugar. Os que são utilizados em área interna, eles têm um nível de proteção. E os que são utilizados em área externa, eles têm o que a gente chama de proteção referente a interpérios, como chuva, como sol. Então, no momento da aquisição, é importante verificar isso também. A recomendação, Sargento, assim, para quem coloca e gosta de colocar, por exemplo, essas lâmpadas LED, né? O famoso pisca-pisca nessas árvores. Seria, ao dormir, ao ir dormir, desligar, tirar a tomada para evitar realmente essa possibilidade? Sim, essa é a principal orientação. No pisca-pisca interno, ao sair de casa, né? Ao ir deitar-se, ao ficar um tempo prolongado longe da residência, não é considerado deixar ligado. É uma forma de prevenção. Essa é a principal, né? E a segunda é não fazer reparos em equipamentos que já foram quebrados. Foi utilizado um ano passado. É claro que a gente utiliza de um ano para outro, guarda, e quando vai reutilizar, ele não funciona mais. É comum as pessoas sentarem e fazer reparo nesse material, fazer um prolongamento, né? Pegar uma lâmpada de um, colocar em outro, fazer uma... A famosa gambiarra, né? Justamente, justamente. Esses são os cuidados principais para a área interna. Para a área externa, nós temos que, primeiro, se formos comprar aquelas mangueiras em LED, dar prioridade à mangueira de LED, não de micro-lâmpada, porque o LED, ele tem um consumo menor, ele aquece menos e não pode ser utilizado de forma... Você não pode enrolar para poder utilizar, né? No caso das mangueiras aí. Como também, se for instalar em árvores, perceber com relação à movimentação da árvore, se aquela árvore está saudável ou não. Se o vento movimenta e com aquele movimento a mangueira vai se romper, o cabo da alimentação vai se romper. E, claro, se for fazer uma instalação um pouco maior, é aconselhável, Tiago, convidar, chamar um profissional habilitado para poder fazer essa instalação. Exatamente. Olha, eu acho que são regras básicas, né? De bom senso, acima de tudo. Para evitar aí o pior, eu estou impressionado com aquela imagem, né? Da árvore de Natal, rapidamente, em poucos segundos, tomando o apartamento inteiro, né? A casa da pessoa. Impressionante. É muito rápido, realmente. E as coisas, a gente tem uma tendência a dizer assim, ah, isso não vai acontecer comigo. Acontece, né? Não pode dar sopra para o azar. Sargento, mais uma vez, muito obrigado. Transmito o meu abraço aí, mais uma vez, a todos da corporação, por estar sempre colaborando com a gente toda semana aqui no BG, tá bom? Ok. Até a expulsão.